Estamos no SECOP 2024 e acabou de acontecer a premiação dos destaques sobre tecnologia e transformação digital entre as empresas estaduais de tecnologia. E se há um grande vencedor é o Estado do Piauí. Eu estou aqui com o governador do Estado do Piauí, Rafael Fantelis. Governador, o senhor declarou várias falas aqui importantes de por que esse resultado foi alcançado. Uma das primeiras coisas que o senhor mencionou é o envolvimento da administração com a gestão de TI. Qual é o seu envolvimento e por que o senhor entendeu que é importante a transformação digital? Olha, primeiro agradecer por esse reconhecimento aqui da BEPTIC pelo primeiro lugar em variação nominal nesse indicador e o terceiro lugar no ranking geral, o que confirma que nós estamos no caminho certo da transformação digital. E como eu disse aqui na minha fala, eu concordo plenamente que a transformação digital é que possibilita a melhoria da qualidade de serviços públicos ao cidadão e a economicidade no que diz respeito ao equilíbrio fiscal. Então eu fui secretário de fazenda há oito anos. Entendo muito da importância da tecnologia no serviço público. Então eu abracei, criamos o Conselho de Transformação Digital, que é presidido por mim com secretários da área meio e da área finalística, reuniões mensais e avançamos em todos os processos em termos que envolvem a transformação digital. Desde a inclusão digital, as pessoas que não têm acesso à internet, até a maior quantidade e qualidade de serviços públicos disponibilizados no celular do cidadão. Também criamos a Secretaria de Interessência Artificial, vamos recensear todo o povo piauiense a partir da carteira de identidade nacional. Eu reputo isso como muito importante, porque ele é a porta de entrada para os serviços digitais. Teremos uma unidade de serviços digitais nos 224 municípios, já está em 90. Então é tudo isso, uma série de ações de maneira integrada, coordenada e com envolvimento direto da alta cúpula do governo. E muitas vezes a gente fala em transformação digital, parece muito... O senhor citou um caso claro onde o Piauí também é destaque, um case nacional. O Piauí criou uma forma inovadora de tentar recuperar ou reduzir os celulares roubados. Como é isso, governador? Como é que um case tão emblemático, como é que isso aconteceu? Podemos entender que é digital na veia? Olha, aí você tem uma outra coisa em paralelo à questão da transformação digital, que é a propensão, o fomento à inovação interna dentro dos órgãos, aproveitando as startups locais, a academia e os próprios servidores públicos, que muitas vezes conhecem o problema na ponta e têm boas ideias. Foi o caso do projeto de recuperação de celulares do Piauí, que reduziu em mais de 50% o roubo do celular, devolveu mais de 8 mil celulares em seis meses de execução e virou agora uma política nacional, através do protocolo que foi assinado entre o Estado do Piauí e o ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, levando essa prática do Piauí, com o prato da casa, com talentos locais, que virou uma grande política de segurança pública nacional. E, finalmente, o Piauí é o primeiro Estado a criar uma Secretaria de Inteligência Artificial. Por que, governador? Qual é a importância desse assunto para a administração pública? Olha, depois da internet, as inteligências artificiais é o que mais vai afetar as atividades sociais e econômicas. Então, o governo tem que estar na linha de frente disso. Tem que estar na linha de frente porque o governo, que cuida do interesse coletivo, tem que exatamente estar na vanguarda da inovação, usando as ferramentas de IAS e também na proteção do cidadão para o uso, eventual uso maléfico dessa tecnologia. Por isso que nós criamos a Secretaria, inspirado muito no Ministério de Estado dos Emirados Árabes, que criou o Ministério de Estado da Inteligência Artificial e Economia Digital. Ou seja, é colocar a IA no âmbito do governo e no âmbito da economia digital.